Fala galera da MáximoCoop, tudo beleza? Pessoal com essa aula, estamos aí de volta com a nossa série da Supercana do Prison Architect A gente parou exatamente aqui, né, como vocês estão vendo Só que agora eu tenho uma surpresa pra vocês, né Porque essa cadeia aqui, como vocês estão vendo Ela foi feita tipo, na forma meio abangu, né Não foi muito bem pensada, né Aqui a gente tem a mistura de detentos de média, segurança, de máxima e mínima Tudo no mesmo bloco, né E eles dividem tudo na mesma coisa, né Tipo, o pátio, o chuveiro, tudo Tudo essas coisas dividem entre si, né E isso é uma coisa errada a se fazer, né Porque senão, eles acabam fazendo rebelião, né Muito contrabando também, a gente não consegue ter um controle maior Aí o que eu fiz, cara Aqui em relatório, nós temos aqui, a gente pode vender ações, né A gente pode vender 10%, né Que ganha 31 mil, no caso, aqui dessa cadeia E vendendo totalmente por 320 mil Vendendo isso, a gente vai iniciar um novo jogo aqui, como vocês estão vendo Vamos até dar aqui, mostrar pra vocês, ó Reproduzir A gente começa um novo jogo com 350 mil, beleza E eu fiz isso e já dei uma jogada, né Pra dar uma avançada, pra vocês não terem que ver tudo novamente E fiz a Supercana 2017, cara Que é a mais atual agora Já com esse faturamento de 350 mil, né, cara Então eu fiz essa nova cadeia que vocês estão vendo aí Que já ocupa boa parte aqui do primeiro cenário que nós temos Depois a gente pode comprar esses outros pedaços aqui Que vocês estão vendo na volta, né E como é que foi feita essa cadeia? Vou explicar pra vocês Vocês estão vendo que tem laranjas aqui, ó Esses laranjas é a segurança média Então esse bloco aqui é da segurança média Este vermelho é da segurança máxima E esse azul é da segurança mínima, né Então são três blocos separados, né Então o pessoal da segurança média fica aqui Da máxima aqui e da média aqui A única coisa que eles dividem entre si é o pátio, né Esse pátio aqui, todos eles acessam, né Só que aqui a gente tem bastante guardas já andando por esse pátio, né E eu vou por câmeras E tem também essas paradas aqui de detector de metais, né Pra pegar todo o contrabando que eles têm, né Então beleza, hein Vocês estão vendo que a capacidade também aumentou bastante, né Temos 205 detentos já em nossa cadeia 63 de mínima, 112 de média e 28 de máxima, né Ainda tem os de custódia preventiva e tem da Supermax, né E o Corredor da Morte, cara Então a gente pode fazer blocos pra esses caras também, né Aqui a gente pode ver aqui nos relatórios Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó Corredor da Morte, cara Dá 2.500 cada cara do Corredor da Morte Eu vou ter que fazer um bloco separado Totalmente separado Não vai dividir nenhum pátio com esses malucos Eu tô pensando em fazer aqui nessa parte de baixo Nesses caras do Corredor da Morte, né Que daí a gente aumenta isso aqui mais pra cá Sei lá, a gente faz algum esquema doido aí Então eu vou mostrar a cadeia, né Vamos, nesse vídeo, reapresentar a cadeia Aqui tem os escritórios, né Advogado, psicólogo, né Nosso diretor Aqui tem o escritório vazio Tem o mestre de obras O chefe de segurança Aqui embaixo tem mais escritórios Porque a gente pode pôr mais psicólogos E também advogados Tem uns caras aqui na cela temporária Porque uma cadeia transferiu Uma cadeia estava lotada E transferiu esses caras pra cá E eles estão nessa cela temporária Porque eu não tenho cela suficiente aqui No bloco da segurança máxima, né Mas a gente vai fazer isso em vídeo já Pra corrigir, né Nós temos Um, dois, três, quatro, cinco, seis detentos Então tem que fazer mais seis celas E Temos uma cozinha aqui, né Com quatro cozinheiros Nessa cozinha aqui pra segurança média Aqui nós temos a sala de audiência Que o advogado vem aqui Tratar com os caras, né A biblioteca Temos aqui a sala da equipe Pra descanso E uma dispensa A gente vai ter que fazer Uma lavanderia aqui também Pra lavar as roupas desses caras aí Pra eles não ficarem tão tristes Temos uma capela aqui, né Pro pessoal que é religioso Essa capela infelizmente Tá dividindo com todos os blocos, né Eu pretendo ainda fazer uma capela Aqui na segurança mínima Aqui em cima Pros caras não ter que andar muito, né E outra aqui também Vamos ver Inclusive vocês podem comentar Aqui o que vocês acham Se vale a pena Temos aqui salas de aula O pessoal tá aprendendo agora A educação básica Chuveiros Área comum, né Que eles ficam se divertindo Quando estão em tempo livre E mais uma sala de aula E aqui a visitação, né Visitação só pra segurança média Aqui, só pra esse bloco Agora vamos pro bloco Da segurança máxima Temos as celas aqui Solitárias, né Ah, esqueci de mostrar solitárias Aqui tem as solitárias também Pro pessoal de segurança média Aqui tem a sala de audiência Pro advogado, né A dispensa Salas de aula Chuveiros Cantina Visita Cozinha Enfermaria, né E sala de equipe Pra descanso E eu esqueci de mostrar isso aqui também A cantina Cozinha, né Enfermaria Tem ali também Tem arsenal também Canil, né Pros nossos guardas E aqui já temos Dois geradores de luz, né Porque tá gastando muita energia Agora a cadeia tá grande, né Como vocês tão vendo E agora vamos para o pátio Temos o pátio aí Dividido por todos Que tá bem grandinho até Que vocês tão vendo Com grama Tem uma árvore Tem algumas coisas de musculação Tem esses cabines de telefone Que a gente vai poder depois Fazer escuta, né Pro pessoal escutar O que é que eles conversam Esses cabines de telefone E tem aqui O bloco da segurança mínima Muitas celas Como vocês tão vendo Enfermaria Sala de aula Biblioteca Sala de audiência Dispensa Tem aqui a sala de visitas, né Chuveiros Cantina E cozinha Como vocês tão vendo E as solitárias Aqui embaixo Então tá Teoricamente Bem mais organizada Do que estava anteriormente, né E nesse vídeo Nós vamos fazer Duas coisas Vamos fazer a lavanderia Pra lavar as roupas Dessa galera Vamos deixar uma lavanderia aqui E vamos colocar Câmeras Pela cadeia E vamos colocar As câmeras, galera Pra gente completar Esse objetivo aqui Da construção, né De infraestrutura De segurança máxima A gente vai ganhar 20 mil E mais um dinheiro aqui, né A gente tá ganhando Fluxo diário de 10 mil E vamos colocar Mais 6 celas aqui Na segurança máxima também Pra abrigar aqueles caras Que tão na cela temporária Os caras já tão Enlouquecendo ali, né E vamos indo, né Cara Conforme a gente vai avançando Mais coisas A gente vai fazendo A gente tem também Um objetivo aqui, ó Iniciação de reentregação Através da educação Que eu tenho que começar A fazer programas Pra o pessoal estudar A educação básica, né Nas salas de aula E vamos nessa Vocês vão deixando As dicas também Nos comentários Que é muito importante, tá Pro segmento dessa série E futuramente A gente vai ter que fazer O bloco do corredor da morte Aqui embaixo, né Pro pessoal que Vai pegar perpétua, né A gente vai ter que fazer Totalmente separado Cercado por muros Entre outras coisas, né Porque os caras são bem perigosos Bem perigosos Beleza, então galera Antes da gente seguir Vou mostrar pra vocês A classificação da prisão, né Temos aqui Punições nove Reintegração tá zero ainda, né Porque poucos Fiz poucos Negócios de educação ainda, né Vou começar a fazer Porque tem que construir Oficinas ainda Segurança tá quatro Tá boa a segurança até E a saúde tá menos um, né A gente vai ter que investir Um pouco mais saúde Valor da prisão Já alcança As 570 mil Lucro diário De 10 mil Não teve nenhuma Fatalidade com a staff, né Isso é bom Capacidade 205 Mortes sob custódia Foram seis no total Morreram seis detentos Até agora Estamos no 37º dia Com seis horas de jogo Já nessa cadeia aqui, né Que eu joguei pra Poder tá fazendo esse vídeo Pra vocês E aqui em burocracia A gente já pesquisou Praticamente tudo, né Faltam algumas coisinhas Que vocês tão vendo, né A gente pode pegar Esse gardening aqui, né Que ele vai ajudar Um pouco melhor ali O jardineiro Celas pequenas Defesa legal Que é 50 mil E responsabilidade Pela execução, né Isso aqui vai ser Mais pra frente Quando a gente botar O corredor da morte Em funcionamento Podemos pôr Torres de vigilância Já vou pesquisar isso E acesso remoto É outra parada Que eu vou pesquisar E vigilância, né, cara Vamos pesquisar Essas três coisas, tá Ficamos com apenas 20 mil E vamos já fazer As celas, né São seis celas Que nós vamos precisar Fazer a mais aqui Então, beleza Eu vou fazer Mais uma fundação Maior aqui pro lado Pra gente poder Aumentar essa capacidade aí Belecinha Então vamos nessa Vamos dar um play E aqui embaixo Eu já vou meter Uma parede Vamos já fazer tudo Bem rapidinho, né Vamos fazer uma lavanderia Aqui Beleza E aqui nós vamos pôr Porta de serviço Por enquanto, né Porque a gente não tem nenhum É... Prisioneiro ainda Trabalhando com isso Quem vai fazer as lavagens das roupas Vai ser nossos faxineiros Pessoal aí tá aumentando ali O bloco da segurança máxima Ok Ficou prontinho, né Como é que você tá passando energia Não tá Então a gente vai ter que puxar Um cabo pra cá Ok Agora vamos colocar o chão, né O chão eu tô botando o xadrez Ok Vamos botar o chão E é isso aí Tudo gasta, né Vocês tão vendo que tudo gasta Nesse jogo, né Meu dinheiro já foi pro Beleléu Praticamente, ó Tô com 10 mil Claro, porque eu botei Pra fazer as pesquisas ali, né E as pesquisas também gastam pra fazer Mas são coisas necessárias Chefe de segurança tá ligando Caso recente Gangue muita visibilidade Envolveu um dos nossos detentos Segurança mínima Como linda de alto escalão E eles passaram despercebidos Vai entender, né, cara A gente pode pôr trabalho prisional Na distribuição de comida Distribuição de roupas, né A gente vai fazer essa parada aí Então pra ficar tranquilo Isso aí a gente vai começar A prestar mais atenção Então tá, tá pronto aqui Nossa lavanderia Vamos botar o lajota branca Pra gente separar Nas outras coisas, né E vamos botar aqui setor De lavanderia Então beleza Tá pronto aqui, né Precisão da lavadora de roupas Cesta de roupas Então vamos nessa aí Não sei se eu vou ter dinheiro, né Então a gente vai pôr aqui roupa, né Lavadora de roupas Vamos pôr uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Tá Cesta de roupas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Tá Vamos botar nove por enquanto E aqui Ah, o negócio de passar roupa Vamos pôr aqui Vamos pôr assim, tá Umas quatro tá bueno Agora a gente vai ter que trazer O negócio da energia Pra ali, né Mas acho que já tá passando Então tá de boa A gente vai precisar passar o cano, né Da água Pra água chegar ali na Nas máquinas Então tá, os caras estão trabalhando firmemente aí E nosso dinheiro foi-se pro saco, né galera Vocês tão vendo aí Já mandei fazer uma revista, né cara Antes deles acordarem aí Ver se acha algum contrabanda, alguma coisa, né cara Vamos manter o nosso, nossa prisão segura aqui Enquanto está sendo construída aqui a nossa lavanderia Então beleza Tá pronto aqui Os caras vão começar a trazer as roupas pra cá, né Já tá dando briga aí Taser Então tá de boa Muitos taser rolando por aí Os caras aqui tão enlouquecendo aqui nessa cela Ó, achamos até Olha só Os caras tentando fugir aqui das celas, ó Fazendo buracos, né Cavando túneis Vamos remover esses túneis Antes que eles Fiquem maiores, né cara E é isso aí A gente vai Trabalhando aos poucos aqui na nossa cadeia Aqui vamos pôr um policial cuidando sempre Aquela lavanderia, né cara E vocês estão vendo aí Cada cor, né De De prisioneiro vai pra um canto Os laranjas aqui Vermelhos aqui E os cinzas aqui pra cima, né Então tá Daqui a pouco vai começar a lavação de roupa Frenética aqui E isso vai melhorar bastante aí A A felicidade dos nossos detentos, né Então beleza Estamos com 3 mil apenas Eu vou ter que esperar um pouquinho aqui, galera Pra passar o dia Pra que a gente possa ganhar O lucro aqui de 10 mil Pra que a gente possa fazer as novas celas E também Os monitores que eu disse anteriormente Ó, deu merda ali na capela Normal, né cara Sempre dá uma confusão E mais um buraco foi achado, hein Na verdade é um lugar aqui que eles acharam Que pode ser um túnel futuramente, né Mas isso aí já já eles arrumam Então Vou dar um cortezinho no vídeo E a gente já volta aí, galera Então beleza, galera Estamos de volta aí Já no 39º dia Vai chegar mais alguns detentos aqui, né 2 de segurança mínima E 5 de segurança média E nós temos ainda 6 aqui, né Esperando por uma cela Então vamos fazer aqui Estas celas, né Vamos aproveitar esse dinheiro Que nos resta aí Pra produzir novas celas Então a gente vai colocar aqui Uma Duas Três Quatro Cinco, né Vamos ter que botar assim E aqui Deixa eu ver como é que eu vou fazer Vamos botar mais uma Duas Tá Vamos deixar assim por enquanto Porque senão vocês já viram Que é foda o negócio, né Então o pessoal vai começar a construir aqui, né Nós temos aqui o cano Vamos trazer pra cá E aqui a gente puxa O cano curto Pra Pros vasos, né Opa, aqui não E aqui Ó Que treta rolando aí O maluco tentou fugir Ele pra cozinha Se fodeu Vai pra solitária agora Pra ficar esperto E a gente vai ter que mexer Também nas rondas Aqui, né Vamos botar um Vamos botar um aqui Rondando aqui essa área E vamos contratar mais uns dois guardas aí Tá rolando treta aí Vamos botar um Dois aqui no chuveiro, né Cara Chuveiro 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 aqui embaixo Tem um Vamos botar dois Porque um só é foda Vamos contratar mais uns três guardas aí Mais um pra ficar de boa mesmo E agora a gente tem que esperar aqui a construção desses canos E aqui também Então tá, a gente tem celas novas Ok Agora os caras saíram daqui, né Vamos pôr mais faxineiros, tá Pra gente poder ter uma demanda melhor de Das roupas ali, né Vamos pôr mais uns três Ok Que os caras vão fazer as lavações de roupa aqui Freneticamente, né Ok Fizemos aí o aumento, né Fizemos a lavanderia Agora a gente consegue A capacidade de duzentos e doze detentos, né Tá rolando muita treta aí Como vocês tão vendo Toda hora Dá alguma merda, né Imagina se toda essa galera estivesse num bloco só, né Ia dar uma confusão ainda maior, né E é isso então, galera Ficamos aqui com a Supercana 2017 A nova Supercana Agora sim A gente vai dar o andamento da série bacana aí Nos próximos vídeos a gente vai completar esse objetivo aqui De segurança máxima Colocando os monitores e câmeras E também a educação, né Vamos focar na educação aqui E fora os outros subsídios que a gente vai poder pegar aí Pro andamento da série É isso aí então, galera Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, favorito, que nem é inscrito, inscreva-se Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau